Bem-vindos a mais uma aula de inglês com frases de hoje. Vamos aprender a montar frases em inglês para a conversação. Sem mais demoras, vamos iniciar. O que você está fazendo em inglês é What are you making? What are you making? What are you making? Como se diz o que você está fazendo? What are you making? Eu também posso juntar a palavra what com are e virar what are. What are you making? Para o jantar em inglês é For dinner. For dinner. Como se diz para o jantar? For dinner. Portanto, como você diria a seguinte frase O que você está fazendo para o jantar? Você pode parar o vídeo se achar necessário. What are you making for dinner? What are you making for dinner? A frase Este problema é difícil Em inglês é This problem is difficult Como se diz Este problema é difícil Para resolver Em inglês é To solve To solve Como se diz Para resolver To solve Portanto, como você diria Este problema é difícil Para resolver Mais uma vez This problem is difficult Mais uma vez This problem is difficult To solve Você tem Em inglês Para fazer essa pergunta Eu vou dizer Do you have? Do You Have Do you have? Como se diz Você tem? Do you have? Lembrando que O auxiliar do Ali no início da minha frase O there you are Indica que A minha sentença É uma pergunta Ok? Por isso que ele está sendo utilizado Alguma pergunta Em inglês Você vai dizer Any questions? Any Questions? Any questions? Portanto, como se diz Alguma pergunta Do you have? Any questions? Como você diria Você tem alguma pergunta? Do you have any questions? Do you have any questions? Que tipo de Em inglês Essa expressão Que tipo de E aí eu posso complementar Com qualquer coisa Que tipo de comida você gosta? Que tipo de Camisa você usa? E etc Então, que tipo de Em inglês é What kind of? What Kind Of What kind of? Como se diz Que tipo de Ou Qual tipo de What kind of? Você gosta Em inglês é Do you like? Do You Like? Do you like? Como se pergunta Em inglês Você gosta? Do you like? Portanto, como ficaria A seguinte frase Que tipo de Esportes Ou esporte Você gosta? Poderia ser Quais tipos Também What kind of Sports Do you like? What kind of Sports Do you like? Eu gosto Em inglês é I like I Like I like Como se diz Eu gosto I like Futebol E ciclismo Em inglês é Soccer And Cycling Soccer And Cycling Soccer And Cycling Como se diz Futebol E ciclismo Soccer And Cycling Futebol Em inglês Também pode ser Football No inglês Britânico Ok? No americano Futebol Como conhecemos Aqui no Brasil É chamado De Soccer Como você diria Eu gosto De futebol E ciclismo Onde Em inglês É Where 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 Como se diz Onde Where Você mora Aqui é uma afirmação Você mora Em inglês É You live You Live You live Como se diz Você mora Perdão You live E como eu perguntaria Onde você mora? Em inglês Essa frase Vai ficar Where Do You Live Where Do You Live Cuidado Para a pronúncia Da palavra Live Que é o verbo Morar Não se diz Leave Com o som de I longo Não é Ok? Leave Em inglês Quer dizer outra coisa Significa Abandonar Largar Ou deixar Não é Leave Morar Em inglês É Live Live Ok? Dirigir Em inglês É Drive To drive Poderia ser Drive Como se diz Dirigir Drive Mais rápido Em inglês É Faster Faster Mais uma vez Faster Como se diz Mais rápido Faster Como você diria Dirija Mais rápido Drive Faster Drive Faster Fast F-A-S-T Em inglês Significa Rápido Quando eu acrescento A letra E E o R No final Vira Faster Significa Mais rápido Portanto Como se diz Dirija Mais rápido Drive Faster Muito bem Hora do Desafio Hora boa Vamos ver Quantas alternativas Você consegue acertar Preparados? Vamos lá Como se diz Em inglês O que você está Fazendo Para o jantar? Perdão A resposta é What are you making For dinner? What are you making For dinner? Como se diz Este problema É difícil Para resolver Ou Este problema É difícil De Se resolver De resolver Você tem Alguma pergunta? Do you have Any questions? Do you have Any questions? Que tipo de Esportes Você gosta? What kind of Esportes Do you like? What kind of Esportes Do you like? Eu gosto De futebol E ciclismo Em inglês Você vai dizer I like soccer And cycling I like soccer And cycling Onde você mora Em inglês? E a resposta Where do you live? Where do you live? Dirija mais rápido E a resposta é Drive faster Drive faster Excelente Chegamos ao fim De mais uma aula Espero que você tenha Aprendido bastante Que tenha pegado Coisas novas E também Revisado aquelas Que já conhece Coloca aí nos comentários Quantas alternativas Você acertou Se acertou todas Se acertou apenas uma Se achou difícil Se achou fácil Não esqueça De se inscrever no canal Deixa seu like Seguiu ao fim da aula E nos vemos No nosso próximo encontro Tchau, tchau